Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Next Gen. E aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Esse é um filme do Netflix que conta a história de uma adolescente que detesta viver num mundo rodeado de robôs. Só que aí acontece uma amizade inesperada com um droide. É um filme bem leve, né? Ele é bem bonito, assim. Tem um roteiro que é um pouco previsível, mas eu achei bem legal esse filme, né? E aí a gente torce pela amizade do robô e do adolescente, mas os conflitos em si desse filme eu não acho eles muito fortes, assim, ao ponto de tornar esse filme inesquecível. É, ele tem um roteiro simples, não tem muitas camadas de interpretação, né? É o que é ali, que aparece na tela mesmo. Mas tem um conflito existencial ali do robô, que eu acho um dos pontos altos do filme. Isso eu acho muito bem feito. É, e sem dar spoilers, o robô, ele tem que fazer algumas escolhas ali que implicam num alto nível de angústia pra ele mesmo e pra gente que tá assistindo, né? Porque são escolhas que definem a percepção dele do mundo, basicamente, né? E a relação com a menina também, né? Então, assim, se tu for pelo lado, assim, de ah, o filme não constrói tão bem um antagonista. Se tu for por esse lado, realmente, é muito fraco. Agora, se tu focar na amizade do robô com a menina, que essencialmente o filme é sobre essa amizade, aí, realmente, vira um filme bem bonitinho. Um ponto negativo, na minha opinião, né? É que acabam pesando um pouco a mão ao retratar a adolescente May, que é a protagonista do filme, né? Ela é pra ser uma adolescente rebelde ali e tal, mas, em alguns momentos, ela é, na verdade, uma adolescente chata, né? É que o problema é que, assim, exagera um pouco nas birras. Ela tem birra com a mãe, tem birra com o cachorro, tem birra com o robô. Então, acaba ficando, realmente, um pouco chato. A gente tem um pouco de empatia com ela em alguns momentos. Mas, em outros, assim, realmente exagera tanto nessas birras que acaba ficando chato. É, pra uma personagem principal, acaba pesando um pouco, né? E, sobre a animação, o traço tá bem bonito, né? A animação, ela tá muito bem feita, né? Mas, a gente tem aquele cacuete de acabar comparando com outras animações do mercado. E, se a gente compara com uma animação da Pixar, por exemplo, ela acaba tendo uma qualidade um pouco inferior, né? A gente, realmente, tá mal acostumado. Se a gente toma, como exemplo, o Incríveis 2, eu acho que é uma animação super bem feita. A gente vê até os detalhes da textura da roupa do personagem, né? E, aqui, a gente tem alguns probleminhas já nesse sentido também, né? É, as texturas aqui dão a impressão que elas precisariam de um pouco mais de refinamento, assim. Desde o band-aid no rosto da May, desde os movimentos de alguns personagens, a textura da pele. Então, realmente, assim, não é uma animação ruim, é uma animação muito boa. Mas, comparado, realmente, com a Pixar, aí, fica muito abaixo. E os olhares do robô deixam ele muito carismático, né? Duas bolinhas brilhantes e deixam, realmente, ele bem carismático. Acho que algumas feições da May, também, são interessantes. E aquele cachorro é um sarro, né? É, o filme tem toda uma identidade visual bem colorida. Ele extrapola bastante no uso das cores bem vivas. E isso, eu acho que funciona muito bem aqui no filme, né? E a dublagem conta com, por exemplo, o John Krasinski e o Michael Penha na versão original. Bom, a nossa nota pro filme Next Gen é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!